Sejam muito bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e nessa aula de hoje a gente vai rever o TORC, a gente vai ver TORC na maneira vetorial. Eu vou revisar com vocês produto vetorial e lá no finalzinho a gente vai ver um pouquinho do começo de momento angular. Então fica aí e bora para a aula. Vamos então começar a nossa aula. A gente começa hoje com o capítulo 11 do livro do Halliday e a gente vai ver TORC novamente porque a gente vai ver TORC agora de uma maneira vetorial e a gente vai começar a ver momento angular. Momento angular a gente termina em mais uma aula. Então a gente vai ter duas aulas do capítulo 11. Essa é a próxima, por isso que essa está escrita ali parte 1 no nome do vídeo porque essa é a primeira parte que a gente vai ver de TORC e momento angular. Lembrando que o TORC aqui a gente vai ver ele no caráter vetorial. Então só para anotar aqui o que veremos hoje. Então essa aula aqui, o que você vai ver? Você vai ver TORC e aí a gente vai ver TORC na notação vetorial. E isso vai mudar da aula anterior. Notação vetorial. Porque agora a gente não vai mais utilizar só o módulo do TORC. Vai utilizar o vetor. E para a gente encontrar esse TORC, a gente vai precisar de produto vetorial. Então você aí que meio que relevou a matéria de geometria analítica, agora você vai ter que relembrar aqui a parte do produto vetorial. Se bem que quando a gente fala vetor, a gente já está falando da matéria que você vê lá em geometria analítica ou álgebra linear. Às vezes em alguns lugares é chamado geometria analítica e álgebra linear. É tudo na mesma disciplina. Mas então a gente vai rever aqui o TORC e lá para o final da aula a gente vai começar a ver uma das coisas mais legais que tem no livro 1 do Halliday, que é o momento angular. Então são essas as duas coisinhas que a gente vai ver hoje. Se você não lembra produto vetorial, não tem problema. Vou mostrar um passo a passo aqui como que você calcula produto vetorial. A gente vai treinar bastante. Então não se preocupe aqui se você não lembra dessa parte do produto vetorial. Se você ainda não fez geometria analítica ou se você fez, mas fez daquele jeito lá que a gente sabe como é que é. Então não se preocupe. Então vamos voltar aqui para o TORC. Vamos só relembrar o que a gente viu na aula anterior. Como que a gente fazia o TORC na aula anterior? Vou até fazer o código de cores aqui. Eu dizia para vocês que o TORC era igual a R vezes o F vezes o seno do ângulo entre eles. Então era isso que a gente fazia na aula anterior. Essa é uma maneira de calcular o TORC. Está errado? Não está errado. Só que não está completo. Então essa aqui é a maneira, vamos chamá-la assim, de incompleta de você calcular o TORC. A gente não utiliza o caráter vetorial aqui, a gente não utiliza vetor. Lembrando que vetor serve para te ajudar. Porque se você combinar os vetores certinhos, você já encontra a posição tridimensional no espaço 3D, obviamente. Você já encontra ela direto, você não precisa fazer nada. Então a parte vetorial está aqui para ajudar a gente. É claro que no começo você pode até pensar, ah, vetor mais me atrapalha do que me ajuda, porque ele dificulta um pouco. Mas depois que você pega a parte de vetor aqui, ele te ajuda para caramba. E não é tão difícil assim. Então como que a gente vai ver agora, como que a gente vai escrever? A gente vai escrever assim, TORC, a mesma letra, TAL. Só que agora eu estou falando do vetor TORC. Então tem essa setinha em cima aqui. Vai ser igual a R. Só que agora é vetor R. Produto vetorial com F, vetor F. Então é assim que vai ficar a nossa anotação agora. TORC igual a R vetor F. É assim que você fala, né? Quando você tem um produto vetorial, uma das maneiras de você falar ele é R vetor F. Mas aí você tem que saber do que você está falando, né? Porque senão você vai achar que é o vetor F. É, talvez seja melhor você falar agora do início, R produto vetorial com F. Cuidado, tá gente? Muitos alunos escrevem assim, ó. Muitos alunos nos anos anteriores fizeram assim, ó. Coloca um pontinho no lugar do x. Isso aqui, ó, para a multiplicação vetorial faz diferença. Então você não pode usar esse pontinho. Esse pontinho aqui, ele é o produto escalar. Então se você utiliza o x ou o pontinho, agora faz diferença. Então cuidado aí se você for escrever, ó. Esse aqui é o produto vetorial, o x. O pontinho é produto escalar. Então é diferente. Esse aqui é diferente desse. Esse aqui está errado para o cálculo do nosso TORC, tá? E aí se você, só para você relembrar lá da geometria analítica, vamos pensar assim, ó. O produto vetorial, ele vai me dar como resultado um vetor. O produto vetorial, vetor. Já o produto escalar vai me dar como resultado o quê? Um escalar. Então quando eu faço um produto escalar, esse vetorzinho vai sumir aqui, ó. Já se fosse um produto vetorial, aí o resultado de fato é um produto vetorial, não tem problema. Então vamos só reescrever o que é cada coisa aqui, ó. Para você não esquecer, anotar aí no seu caderno. Então a gente tem esse TAL, essa letra grega TAL, que quer dizer para a gente o TORC. E aí vamos relembrar aqui que no sistema internacional é Nm ainda, vai estar em Nm ainda, é TORC. Mas vai aparecer um versorzinho aqui mostrando para a gente a direção desse TORC aí. Vai ter o F, vou trocar aqui a ordem porque o R é o mais complicadinho. O F é a força. E aí essa força aqui, né, sempre em newtons no sistema internacional. E esse R aqui, ó. E esse R que é o que pega, porque muita gente escreve raio. Acha que esse R quer dizer o raio. Mas não é o raio, porque nem é um círculo o nosso objeto. Mas só porque é um R, muita gente chama isso aqui de raio. Mas não é o raio. Esse aqui é o vetor que liga o eixo de rotação de rotação até a força. A força. Então esse R aqui, ó, toma cuidado que ele não é o raio. Muita gente escreve raio. Esse é o vetor que liga o eixo de rotação, a força, mas ainda assim ele é uma unidade de distância, né? Então ele vai ser em metros no sistema internacional. Então cuidado, a gente vai fazer bastante exemplos aqui. de aplicação do cálculo do torque da maneira vetorial. Então vamos agora primeiro relembrar como que a gente faz o produto vetorial para a gente conseguir resolver essa continha aqui. Então beleza, vamos relembrar aqui o produto vetorial. vetorial, mas primeiro vamos declarar um produto vetorial genérico aqui, ó, só para a gente entender aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho o vetor A, e aí eu quero fazer um produto vetorial dele, lembrando que o produto vetorial é esse xzinho aqui, ó, com um vetor qualquer b, tá? Então vamos esquecer um pouquinho da física agora, mas eu quero só fazer aqui, ó, produto vetorial de A com B. Isso aqui vai me dar um terceiro vetor que eu vou chamar ele de C. Vou deixar ele de preto C aqui, não tem problema. Então é isso, né? O vetor A vezes o vetor B vai ser o vetor C. Lembrando, não pode ser o pontinho. Se for o pontinho no lugar do x, aí você está dizendo que é para fazer um produto escalar. O produto vetorial é o que tem o xzinho aqui. Então qual que é a equaçãozinha que eu uso para fazer o produto vetorial em três dimensões? Se você está fazendo geometria analítica, aí eu acho que você pode fazer produto vetorial de quantas dimensões você quiser. Então como que vai ser, ó? Eu quero fazer o vetor A vezes o vetor B. E aí eu vou precisar lembrar lá de matriz. Lembra a matriz que você fazia o determinante? Então é assim que a gente começa a fazer. E para a gente fazer o produto vetorial, a gente sempre começa da mesma maneira. Na primeira linha a gente coloca um i chapéu, um j chapéu e um k chapéu. É sempre assim. Então o começo é sempre igual para o produto vetorial. Você sempre começa colocando ele i, j e k aqui em cima. Aí embaixo do i você coloca a componente em i do A. Você coloca aqui o AX. Embaixo do J você coloca o AY. E embaixo do k você coloca o AZ. Embaixo do i aqui de novo você coloca agora o B, BX. Aqui você coloca o BY. E aqui você coloca o BZ. Ah, mas o que é esse AX, AY, AZ? Vamos supor que você possa escrever o vetor A dessa maneira aqui, ó, tá? Vamos supor que ele pode ser escrito assim, ó. AX na i chapéu. A gente já vai fazer exemplos, vai ficar mais claro, tá? Lembrando que esse chapéu é o versor na direção X, mais AY na direção J chapéu, mais AZ na direção K chapéu. Então, esse é o meu vetor A, um vetor genérico, tá? Só coloquei as componentes aqui para você identificar aqui em cima. E aí eu tenho o vetor B, que ele vai ser escrito da mesma maneira, tá? Não vai ter diferença aqui. Ele vai ser o BX na i chapéu, mais o BY na J chapéu, mais o BZ na K chapéu. Então, esses são os meus vetores genéricos e aí eu faço essa matrizinha aqui, ó. Só que essa matriz, ela é especial. Se você lembra lá de quando você aprendeu matriz, você provavelmente aprendeu ela assim, ó. Com as basezinhas, com as barrinhas tortinhas. Era um parênteses, é um parênteses, não. É um parênteses, um parênteses grande aqui, ó. Agora você vê que eu desenhei ela retinho na horizontal, na vertical. Horizontal, vertical. Coloquei ela aqui, é, retinha na vertical. Quando eu coloco essas barrinhas laterais assim, ó, retinhas, eu quero dizer o seguinte. Faça o módulo da matriz. Então, essa é a equação que a gente utiliza para calcular o produto vetorial. Eu escrevo a minha matriz. E aí depois eu faço o determinante dessa matriz. Então, está escrito aqui, ó. Faça o determinante dessa matriz aqui, ó. Essa é a equação que você utiliza para fazer o produto vetorial. A gente vai treinar um pouco. Então, vamos lá para a gente entender o que está acontecendo. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Só para você não ficar muito perdido. Então, vamos colocar dois vetores genéricos. Eu vou dizer agora que o meu vetor A, ele é igual a 2 na I chapéu, mais 3 na J chapéu, mais K chapéu. Ah, mas agora tem aqui o K chapéu, não tem nenhum número dado dele. Tem sim, tem um 1 aqui escondido. É 1 K chapéu. Vetor B, vou colocar ele como, vamos só colocar um genérico aqui, ó. Menos 2 I chapéu, mais J chapéu. Sem unidade aqui, tá? Não vamos nos preocupar com a unidade aqui agora. Cadê o K chapéu do B? Não tem. Pode não ter uma componente? Pode não ter uma componente. Então, vamos lá. Como que eu faço... Opa, o vetor B é vermelhinho, né? Como que a gente faz aqui, então, para fazer o produto vetorial de A com B? O que eu quero fazer? A, produto vetorial com B. O que eu tenho que fazer? Fazer o determinante de uma matriz. Como que é essa matriz? Na primeira linha, a gente sempre escreve a mesma coisa. Então, sempre vai ser o I chapéu, J chapéu e K chapéu. Se você não sabe o que é uma linha, o que é uma coluna, pensa na coluna de uma casa. A coluna de uma casa, como que ela é? Ela é assim, né? Coluna de uma casa. Quem jogou The Sims aí? Tinha aquelas casas com coluna bonita. Então, essa aqui é uma coluna, né? Então, coluna percebe que ela está de pé aqui, na vertical. E linha é o outro, né? Na horizontal. Então, lembra aqui, se você não lembra a coluna, lembra da coluna da casa, que você já sabe se coluna é assim ou assim. Então, beleza. Vamos lá, continuando. Então, o que eu faço? Aqui no I chapéu, eu coloco a componente em I do vetor A. Então, eu coloco 2. Não precisa colocar o I chapéu, tá? Não precisa não. Não pode colocar o I chapéu. Aí, depois, aqui é 3, né? Essa aqui é 3, ó. E aqui, o que acompanha o K chapéu é o quê? 1, né? Lembra que eu falei para vocês que tinha um escondidinho aqui? Então, é isso. Agora, para o vetor B, a gente começa com o menos 2, ó, o menos 2 I chapéu. Para o J chapéu é 1. E o K chapéu, como eu não tenho, o que você coloca? 0. É isso que você coloca. Tudo que você tem que fazer agora é o determinante da matriz. Aí, você utiliza a técnica que você quiser. Eu vou utilizar a mais popular aqui, que é a de Sarris, ou Sarros, que vocês aprendem, né? Como que era essa técnica aí, ó, para facilitar o determinante da matriz. Mas aqui já está escrito, ó, faça o determinante dessa matriz. Então, agora é só uma tecnicazinha de... para facilitar o cálculo de vocês. Então, como que a gente fazia na técnica do Sarris? A gente repete as duas primeiras colunas. E lembrando aqui, determinante de matriz. E aí, a gente... O menos 2 aqui, né? E aí, a gente multiplica na diagonal. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó. Vai multiplicar aqui. E vai multiplicar aqui. Quando eu estou indo da esquerda para a direita, eu só multiplico o normal. Então, vamos fazer aqui primeiro, tá? Então, ele vai ficar o quê? 3 e chapéu... Não, 3, 0, né? Que é 0. Esse termo aqui é 0. O segundo termo é menos 2... Ó, esse aqui é o... I vezes 3, 3I vezes 0, 0. Aí, o segundo aqui, J vezes 1, J. Vezes menos 2, menos 2J. Menos 2J chapéu. E o terceiro é... K vezes 2, 2K vezes 1. Continua 2K. Mais 2K chapéu. E aí, eu faço essa primeira leva aqui, ó. Da esquerda para a direita. E depois, eu vou voltando, ó. Eu vou fazer essa daqui. Depois, essa daqui. E depois, essa daqui. Mas, quando eu estou indo da direita para a esquerda, eu tenho que multiplicar por menos 1. Da esquerda para a direita, normal. Da direita para a esquerda, multiplica por menos 1. Então, aqui, ó. J vezes 2, 2J vezes 0, 0. Não contribuiu. I vezes 1, I. I vezes 1, I de novo. Só que agora, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, ficou menos I. E aí, o último aqui, ó. K vezes 3, vezes menos 2, menos 6K. Como multiplica por menos 1, né? Troca o sinal. Então, fica mais 6K chapéu. Então, esse é o... O produto vetorial aqui de A com B. E aí, eu posso juntar os termos que têm o mesmo versor. Então, vai ficar menos I chapéu, mais... Menos 2J chapéu. Menos 2J chapéu. Mais 8K chapéu. Então, esse aqui, ó. É o resultado do produto vetorial que eu fiz. Menos 1, I chapéu. Menos 2J chapéu. Mais 8K chapéu. Então, quando eu tenho dois vetores, é assim que eu faço. Vamos fazer mais um aqui, ó. Só para a gente brincar. Vamos fazer o seguinte, na realidade. A gente vai fazer mais depois, quando a gente estiver trabalhando com o torque especificamente. Mas vou fazer só mais um aqui para vocês perceberem a diferença. Eu vou fazer agora B vezes A. Ah, mas é a mesma coisa de antes. Será que é a mesma coisa? Vamos ver se é a mesma coisa. Vamos supor que o vetor A e B são os mesmos aqui, tá? Então, o vetor A e B são os mesmos. Eu só inverti a ordem. Se você multiplica 2 vezes 3, dá 6. 3 vezes 2, dá 6. Será que vale a mesma coisa para o produto vetorial? Não vale. E hoje a gente já vai ver a diferença aqui. Então, como é que a gente faz o produto vetorial? Sempre começa na primeira linha, colocando o I chapéu, J chapéu e o K chapéu. Aí aqui, ó. O primeiro que aparece aqui na segunda linha é o vetor que aparece. Então, tem que colocar na ordem que eles aparecem. Não posso repetir aqui. Eu preciso colocar na ordem do produto vetorial. Então, eu vou colocar primeiro essa linha aqui, ó. Porque essa linha é a do B. E o B agora está em primeiro lugar aqui. Então, vai ficar menos 2, 1 e 0. E o outro aqui, ó. Agora, é essa aqui do meio, que vai ser aqui embaixo, né? Que corresponde ao vetor A. Então, vai ficar 2, 3 e 1. Então, é esse o determinante da matriz que eu tenho que fazer. Vamos utilizar aqui o Sari de novo. I, J chapéu, menos 2 e 1, 2 e 3. Só conferir se eu não errei nada. Acho que não. E aí, a gente multiplica cruzado, tá? Não tem muito segredo. É a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Vamos fazendo aqui, ó. Então, o primeiro vai dar I, chapéu. O segundo vai dar 0, ó. J vezes 0, 0. E o terceiro vai dar menos 6K chapéu. Vamos voltando agora, então. Multiplicação cruzada na volta. E aí, a gente vai ter aqui, ó. J vezes menos 2, menos 2J, vezes 1, menos 2J. Troco o sinal. Mais 2J. Por que eu troco o sinal? Porque eu estou indo da direita e para a esquerda. Agora, eu vou fazer isso daqui, ó. Dá 0, ó. Tenho 0 multiplicando. E essa aqui, ó. K vezes 1K. K vezes 2, 2K. Troco o sinal. Menos 2K, chapéu. Então, quando eu fiz essa multiplicação, que resultado que eu tive? Agrupando os termos que eu posso agrupar. I chapéu, mais 2J chapéu, menos 8K chapéu. Então, percebe aqui, ó. A diferença entre os resultados, ó. Compara esse com esse aqui de cima. Repara que trocou o sinal. Então, se eu troco a ordem da multiplicação do produto vetorial, o que eu tenho? Eu tenho o resultado em que o sinal é trocado. Então, a ordem faz diferença aqui. Você não pode trocar a ordem no produto vetorial, que o resultado é diferente. Então, cuidado aí. Então, só fazendo um resuminho aqui do produto vetorial que a gente vai precisar utilizar na física. E a gente vai utilizar algumas propriedades que elas vão aparecer aí para frente. E aí, é interessante você saber ou relembrar nessas propriedades aí. O resultado de um produto vetorial... O resultado é um vetor... Então, quando eu faço o produto vetorial, o resultado é um vetor perpendicular aos iniciais. Perpendicular a A e B. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço aqui A vezes B igual a C, o que eu estou dizendo para vocês? Que o vetor C, que é o resultado, ele vai ser perpendicular a B e vai ser perpendicular a A também. Então, isso que é uma das propriedades que a gente tem no produto vetorial. O resultado de um produto vetorial é um vetor perpendicular aos dois primeiros. E essa direção aqui é dada pela regra da mão direita. Pela regra da mão direita. Regra da mão direita é só você fazer assim, com a mão, né? Coloca os seus dedos perpendiculares e aí você tem o resultado aqui na ordem que eles aparecem. Mas você coloca aqui, ó. O resultado é igual ao primeiro vetor vezes o segundo vetor. Então, aqui seria o resultado no dedão. O dedo indicador, o primeiro vetor. E o dedo médio aqui, o segundo vetor. E aí é só você colocar eles na direção que você tem os seus vetores e você encontrar o resultado aqui para que lado que ele vai te apontar. Vou colocar um desenho aqui na tela para facilitar a visualização de vocês. A gente não vai trabalhar muito com a regra da mão direita porque a gente vai ver isso em detalhe lá em física 3. Isso aqui para a gente, a gente não vai ver tanto, não vai aparecer para a gente tanto a regra da mão direita. E uma outra propriedade que aparece bastante aqui, ó. Se, opa, faltou um se aqui, ó. Se A e B são paralelos e B são paralelos. Então, se eles apontam na mesma direção aí, ó. Paralelos. O que que acontece? O vetor C vai ser zero. Então, se A e B são paralelos, o resultado vai dar zero, tá? Essa é uma propriedade bem importante que a gente vai utilizar depois aqui. Vai aparecer bastante que a gente vai ter vetores paralelos. E aí eu vou dizer para vocês, ó, produto vetorial de vetor paralelo é zero. Se você tem dúvidas, faça a conta ali que você vai se surpreender. Não vai surpreender porque você já sabe a resposta, né? Então, vamos lá. Vamos agora utilizar o produto vetorial para calcular o torque em si. Então, beleza. Vamos utilizar o que a gente acabou de aprender em produto vetorial, ou acabou de relembrar em produto vetorial para a gente calcular o nosso vetor torque. Relembrando aqui, qual que era a equação para calcular o torque? Então, o vetor torque é igual a R, vetor R, produto vetorial com o vetor F. A gente fez bastante exemplo de A com B, só que agora a gente vai ter os nossos próprios vetores aqui da física, né? Agora a gente vai utilizar isso lá da geometria analítica para auxiliar a gente aqui na física. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um plano cartesiano. Está aqui o meu plano cartesiano. E aí eu vou colocar um livro aqui, ó. Livro muito bom, tá? Livro do Sapiens aqui. Quem nunca leu, super recomendado esse livro aí para vocês lerem. Vou deixar ele assim, de ladinho. Então, ele está aqui, o meio dele é aqui na origem, tá? Eu vou definir os meus eixos porque eu não vou precisar usar tudo aqui. Então, eu vou dizer... Vamos pensar aqui, ó. 3 quadradinhos é 1. 3 quadradinhos é 1. Então, aqui 1, 2, 3 é 1. Aqui é 1. Aqui é o 2. Aqui é o... menos 1. E aqui é o menos 2. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o menos 1. E aqui é o menos 2. Então, esse é o meu plano cartesiano. Vamos supor que x está em metro. Putz, metro é muito ruim, né? Porque é um livro. Vamos colocar em metro só para a conta ficar mais fácil, ficar no sistema internacional. mas aí não bate muito com o nosso livro aqui é só para a gente entender. Mas imagina que você está com o seu livro aí e ele está preso aqui no meio, tá? Então, tem aqui um eixo aqui, ó. E aí a gente pega esse livro e faz uma força. Empurra ele com o dedo aqui, ó. Para cima. E aí eu faço uma força aqui de 2 newtons. Então, o módulo da força é 2 newtons. Eu quero saber qual é o torque que eu estou fazendo em relação a esse eixo de rotação aqui, ó. Em relação a esse eixo aqui que é o 0,0. Lembrando que o torque ele vai depender do eixo que eu estou utilizando. Não necessariamente vai ser o 0,0. Nesse caso é... Depois a gente vai fazer um exemplo em que o eixo aqui de rotação ou o eixo no qual eu estou avaliando o torque não vai ser a origem. Vai ser o último que a gente vai fazer. Mas primeiro vamos tentar aqui fazer a nossa continha nesse caso mais simples. O que a gente precisa para calcular o vetor torque? A gente precisa do vetor R e do vetor F. O vetor R era o quê? É o vetor que liga esse eixo que eu escolhi até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor R é esse vermelhinho que eu fiz aqui. Aí você vai ter que... A não ser que o enunciado te dê já os vetores você que vai ter que descobrir quais são esses vetores. Por exemplo, vamos começar com o mais fácil que é o F. Qual é o vetor F? Eu sei que o valor dele é 2, né? E ele aponta em que direção? Ele está me apontando aqui para cima. Para cima é o quê? J chapéu. Então, o F é 2, J chapéu, newtons, né? Não vamos esquecer da unidade. Já o vetor R, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer decomposição de vetor. Mas é só eu olhar aqui. Ele tem uma componente aqui embaixo em X que vale 2. Isso aqui vale 2 metros. E ele tem uma aqui em Y que vale 1. Então, esse meu vetor R vai ser igual a 2 na X 2 na I chapéu mais 1 na J chapéu. Lembrando que a gente colocou metros aqui só para ficar com umas unidades um pouco mais fáceis. Então, eu encontrei os meus dois vetores. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular o torque. Como que eu fazia o produto vetorial de dois vetores? eu fazia aquela matrizinha, o determinante da matriz. Cadê aqui? E aí, a gente sempre fazia a mesma coisa. Como que era? Era I chapéu. Vou colocar as mesmas cores de antes. I chapéu J chapéu só tem componente aqui em J, né? Que é 2. Então, essa aqui é 0. E essa aqui também é 0. E aí, é só você fazer o determinante dessa matriz, igual a gente acabou de ver. Vou utilizar de novo a técnica do Sari. Então, é I chapéu J chapéu repete aqui, né? 2, 1 0, 2 E aí, eu vou multiplicando aqui, ó nas diagonais. Quanto que deu essa multiplicação da esquerda para a direita? Esse aqui dá 0 que multiplica por 0. A segunda também dá 0. A terceira dá 4 com a chapéu. Na volta vamos voltar Na volta, ó esse deu 0 esse deu 0 e esse deu 0 ou seja, o meu resultado é 4K chapéu aí você não esquece da unidade newtonmetro. Então, é isso o resultado que eu chego aqui, ó no meu torque. Então, qual é o torque devido a essa força aplicada nesse ponto em relação a esse eixo central aqui? Então, foi isso que eu encontrei. O resultado é 4K chapéu newtonmetros. Vamos relembrar para que que serve o torque? O torque ele faz os objetos girar. Ele aumenta a aceleração angular do objeto. Então, se eu tenho um valor de torque que é diferente de 0 e eu vou estar provocando uma aceleração angular ou seja, eu vou fazer esse livro girar. e aí, ó se você imaginar que você está segurando o livro nesse pontinho aqui do meio quando você faz essa força o que acontece o livro ele começa a girar nessa direção, né? E aí eu consigo saber que a aceleração angular que ele vai ter utilizando a segunda lei de newton para rotações que a gente viu na aula passada também. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando o vetor torque e aí ele vai dizer aqui para a gente se o objeto vai ter aceleração angular ou não e se ele tivesse parado ele vai começar a girar ou não e para que lado ele vai começar a girar. Então, vamos fazer um segundo exemplo aqui, ó deixa eu só liberar um espaço para começar um quadro novo vou fazer um segundo exemplo mas ele é bem parecido com o que a gente teve até agora na realidade eu vou voltar aqui fingir que apaguei tudo vou fazer aqui de novo aqui que eu vou utilizar as mesmas coisas basicamente vou só refazer o que preciso refazer o que é um então eu vou vou fazer o mesmo exemplo tá? vou até deixar aqui para você perceber o que eu estou mudando então o que eu estou fazendo eu tenho o meu livro do sapiens aqui de novo leiam se vocês ainda não leram é muito bom e aí eu vou fazer uma força no mesmo ponto só que agora eu vou fazer ela apontando aqui ó para baixo e ela vai ter o mesmo valor igual a 2 newtons tá? o vetor o vetor R é esse vetorzinho aqui de novo então ele não mudou então esse é o vetor R e agora eu quero que quero calcular o torque é isso que eu quero fazer de novo eu quero calcular o torque então o que mudou? em vez dessa força verde está para cima ela está para baixo é só isso que mudou eu quero que vocês vejam a diferença aqui então vamos lá vamos reescrever o vetor R é o mesmo vou apagar vou começar de novo o vetor R vamos começar com o vetor R dessa vez o vetor R o que ele é? ele é 2 para a direita e 1 para cima 2 para a direita é o que? é 2 e chapéu e 1 para cima é 1 j chapéu não esquece da unidade metros nesse caso já esse vetor F ele é 2 na j chapéu porque está em y só que ele é para baixo então ele é negativo então é menos 2 j chapéu em newtons então esses aqui são os vetores que eu tenho e aí eu consigo calcular o torque facilmente utilizando o produto vetorial então lembra eu tenho que fazer aquela matrizinha que vai ser aqui i chapéu j chapéu i k chapéu e aí é só colocar os vetores na ordem que eles aparecem de maneira correta então o vetor R é 2 na i chapéu e 1 na j chapéu e 0 na k chapéu já o vetor F ele é menos 2 na j e 0 nas outras olha como é que vai ficando fácil depois você faz pela milésima vez aí fica fácil então já armei aqui o meu vetor torque e aí eu só preciso fazer o meu determinante da matriz e aí de novo vamos usar o sahri aqui fazer as multiplicações então aqui vem pra cá esse aqui vem pra cá esse aqui vem pra cá então aqui na ida o que me sobrou aqui k vezes 2 vezes menos 2 menos 4k chapéu aqui vai dar 0 multiplica por 0 e esse aqui vai dar 0 também multiplica por 0 na volta eu vou ter esse termo multipliquei por 0 então esse termo vai dar 0 o do meio também vai dar 0 que eu multipliquei por 0 e o terceiro aqui ele também vai dar 0 porque eu também multipliquei por 0 então resultado menos 4k chapéu newton metros o que a gente tinha encontrado antes antes a gente tinha encontrado mais 4k chapéu newton metros o que que isso quer dizer pra gente que diferença isso faz a diferença ó um é positivo outro é negativo antes pra onde que apontava minha força pra cima e pra onde que meu livro ia girar pra cá né iria girando esse sentido esse aqui ó é o sentido anti-horário e anti-horário era positivo ou negativo positivo então ó esse sinal positivo tá me dizendo que eu vou girar ele no sentido anti-horário agora apareceu um sinal negativo aqui ó esse sinal negativo quer dizer que eu vou girar no sentido horário porque o sentido horário é negativo de acordo com a nossa convenção então só utilizando os vetorezinhos aqui ele já te diz a direção que você vai começar a girar se você tivesse parado né então pra isso quer dizer o sinal do torque aqui o torque já direto te diz pra onde que você vai girar só repara que uma coisa que percebe que o torque está na direção K tá vendo que ele tá na direção K o torque e a gente tá no plano aqui ó bidimensional XY o que que isso quer dizer quer dizer que o torque ele tá apontando ou pra dentro do papel ou saindo do papel então quando a gente calcula aqui o torque o torque ele não vai apontar vamos pensar assim ah tá apontando aqui pra esquerda porque ele tá girando pra esquerda ele não vai apontar isso ele vai apontar no sentido do eixo de rotação como se você tivesse vou imaginar assim um disco que gira ao redor desse eixo assim ó então o torque vai apontar na direção aqui ó do meu disco do meu disco não do meu eixo de rotação então esse é um detalhezinho que é meio difícil de visualizar no começo aqui ó mas o que você tem que imaginar imagina que você tem tipo assim ó um disco assim vou desenhar que vai ficar melhor pra gente entender e aí esse disco ele tá preso num eixo aqui ó central ó vou fazer melhor aqui então esse eixo central é o verdinho e aí ele gira tá ele tá girando se eu fizer uma força aqui ó e eu fizer um torque vai fazendo ele girar aqui ó no sentido anti-horário ou seja no sentido positivo o torque vai não vai estar nesse plano ele vai estar nessa direção aqui ó na direção do meu eixo de rotação pra gente conseguir desenhar isso de maneira mais fácil se ele a direção k né porque desenhar em três dimensões é sempre muito difícil a gente costuma dizer assim ó se o vetor ele está saindo do papel nesse caso aqui ele tá positivo tá então esse vetor aqui ó ele tá saindo do papel você poderia colocar ele assim ó quatro e aí você quatro newton metro e aí você coloca aqui ó uma bolinha com uma pontinha se ele tiver entrando no papel que seria esse caso aqui de cima o negativo né o positivo sai do papel na sua direção aí da tela e o negativo entrando aí na sua tela aí você teria quatro newton metros e você colocaria esse símbolo aqui ó esse x esses dois símbolos aqui é uma das maneiras de você representar se ele tá vindo na sua direção ou se ele tá entrando no papel se você quiser de uma maneira mais fácil de você memorizar isso isso aqui foi baseado numa flecha então imagina uma flecha assim de lado ó se você se ela tá vindo na sua direção né a flecha vai daqui pra lá né vai nessa direção se você tá vindo daqui pra lá você vai ver o que a pontinha se você se ela tá indo pra se ela tá vindo na sua direção então você vê a pontinha vê só isso aqui ó se a flecha tá indo pra frente né pra dentro do papel aí você vai ver a bundinha da flecha aqui ó que ela faz um xizinho se você olhar a flecha ela vai tá assim ó né então essa entrando no papel e essa é saindo do papel essa é uma das maneiras de você representar aí se ele tá entrando no papel ou saindo do papel caso você tenha um desenho bidimensional se você conseguir desenhar em três dimensões parabéns talvez seja até melhor mudar de carreira pra ser um desenhista aí famoso se você conseguir fazer com agilidade né mas se você não consegue igual eu então você pode representar aqui ó saindo do papel e entrando no papel são essas opções que você vai ter pra representar vamos fazer mais um exemplo que eu prometi pra vocês que dava pra gente também trocar esse eixo aí vamos colocar ele em outro lugar então vou colocar de novo meu plano cartesiano e agora eu vou pegar o livro vou colocar ele aqui de novo girar na mesma posição que ele tava antes mas agora mas agora eu não vou mais escolher o eixo de rotação aqui ó eu vou colocar o eixo de rotação em outro lugar por exemplo aqui ó no 1 vamos relembrar aqui esse aqui é o esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2 esse aqui é o menos 1 esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2 esse aqui é o menos 1 esse aqui é o menos 2 então agora o meu livro ele vai girar a partir de vou colocar em outro ponto na realidade pra ficar mais fácil de visualizar vou colocar ele aqui no 2 tá então o eixo de rotação tá ali no 2 agora o que isso quer dizer na prática quer dizer que quando eu for girar o meu livro ele vai girar ó se eu girar ele um pouquinho ele vai ficar nessa posição aqui agora ele não vai mais tá ficou meio feio aqui deixa eu fazer de novo ele não vai girar a partir do meio é como se eu estivesse segurando nessa parte laranja e aí ele vai girar aqui ó agora tá melhor percebe que ele está girando a partir daquele ponto laranja lá então ele vai girar com esse ponto aqui fixo não tá girando aqui a partir do meio tá girando a partir desse ponto aqui então esse é o meu eixo de rotação e eu vou calcular o torque em relação a esse ponto vou colocar uma um torque aqui ó apaguei um vou colocar uma força aqui nesse mesmo ponto de antes tá pra cima vou colocar essa força igual a 3 newtons então relembrando que eu quero calcular o torque e o torque ele vai ser igual a r vetor f então pra eu conseguir encontrar o torque eu preciso do vetor r e do meu vetor f o vetor f é esse daqui a gente já tá careca de saber o vetor f ele vai ser igual a 3 na j chapéu newtons né que ele tá apontando aqui pra cima mas agora meu vetor r não sai mais aqui do 0 0 ele sai aqui do 2 e liga aqui embaixo ó e aí eu preciso encontrar o meu vetor r porque lembra o vetor r não é o raio o vetor r é o vetor que liga o eixo de rotação ou o ponto que eu escolhi pra descobrir o torque até o ponto de aplicação da força então esse meu vetor r ele vai ser nesse caso ó eu andei 2 pra direita de novo 2 e chapéu metros né vamos colocar em metros aqui só pra as contas saírem mais fáceis e menos 1 no j né menos j porque eu fui 2 pra direita e desse 1 então menos j chapéu metros também coloquei separado né geralmente coloco junto só pra seguir o padrão aqui menos j chapéu metros aqui aí é pra gente calcular o torque é o mesmo procedimento esse exemplo aqui eu só quero chamar a atenção de vocês de que o eixo de rotação não precisa ser a origem você tem que descobrir qual que é ou ele vai te falar qual que é né mas quando você muda o eixo de rotação aí o seu vetor r muda também então cuidado aí e aí pra fazer o nosso produto vetorial é sempre a mesma coisa é o ijk aí no i você vai colocar o vetor que aparece primeiro que é o r então cuidado isso aqui vai dar 2 menos 1 e 0 já no meu vetor f é só 3 na j né os outros dois são 0 e aí eu faço o meu produto vetorial opa só pra fazer pra eu fazer aqui o determinante da matriz vou usar o sahri de novo então vai dar 2 menos 1 0 3 e aí é só eu fazer aqui né percebe que agora já tá bem mais fácil né primeira vez provavelmente tava mais difícil agora já tá bem mais fácil aqui deu 6k chapéu essa multiplicação né porque os outros dão 0 e na volta esse dá 0 porque tem um 0 aqui e esse dá 0 porque tem um 0 aqui e esse dá 0 porque tem um 0 aqui então como resultado o que que eu tenho eu tenho 6k chapéu Newton metro não esquece da unidade né e aí o que que eu concluí aqui ele é positivo se ele é positivo ele tá saindo do papel aqui se ele tá saindo do papel na verdade essa informação não traz nada pra gente mas como ele é positivo o torque a gente sabe que ele vai girar no sentido anti-horário né é essa tendência que eu tenho pra fazer das forças aí nesse nesse sistema então tudo que eu tô falando pra vocês aí de que o torque faz a rotação vem da onde lembra que a gente viu na aula anterior que é a segunda lei de Newton para rotações como que era a segunda lei de Newton para rotações antes a gente dizia assim torque igual a i vezes alfa então esse era a maneira que a gente fazia antes lembra era o análogo da força igual a massa vezes a aceleração essa é a segunda lei de Newton tá força igual a massa vezes a aceleração e aí a gente tem um análogo aqui por isso que eu chamo de segunda lei para rotações a gente tem um análogo pra rotações o torque faz o papel da força esse i aí quem lembra o que é o i i é o momento de inércia que é a massa para rotações faz a conexão aqui e o alfa é a aceleração angular então a gente tinha essa conexão isso aqui é o que a gente viu na aula anterior então a gente tinha a conexão entre o torque o momento de inércia que é o i e o alfa que é a aceleração angular então por isso que eu digo sempre pra vocês que o torque acaba fazendo uma aceleração angular a não ser que ele seja zero né a não ser que o torque resultante seja zero se o torque resultante não for zero a gente vai ter uma aceleração angular ou se a gente vai fazer o objeto girar mais rápido mais devagar ou começar a se movimentar mas vai ter uma aceleração angular agora a gente viu o vetor torque ainda assim é torque então como vai ficar agora torque mas ele é um vetor igual ao momento de inércia o momento de inércia não muda nada ele é um valor escalar mas se eu tenho o vetor na esquerda eu vou ter que ter o vetor na direita e quem é o vetor nesse caso é a aceleração angular tem uma propriedade interessante aqui ó de que os únicos dois vetores que eu tenho é esse azul e esse verde aqui né então obrigatoriamente os dois eles vão ter que apontar no mesmo sentido na mesma direção e sentido então tanto o torque quanto o alfa eles vão apontar já dou um exemplo para o mesmo sentido direção e sentido porque eu só tenho dois vetores dois vetores tem que apontar para o mesmo lugar senão não faz sentido porque esse aqui é um valor escalar o que que eu quero dizer que eu quero dizer com os dois aponto para o mesmo sentido vamos imaginar aqui que eu tenho um objeto está aqui o objeto esse aqui é o eixo de rotação aqui no centro e aí eu faço uma força para cá faço uma força para cá a gente viu isso bastante na aula passada e eu tenho um vetor r aqui tem um vetor r vetor f se a gente utilizar a regra da mão direita a gente vai encontrar que o torque ele vai ser um vetor para cá saindo do papel ele é o torque saindo do papel e aí o torque ele vai fazer uma aceleração angular que vai fazer o o disquinho girar mais rápido nessa direção aqui né para cá mas repara aqui comigo agora talvez essa direção para sair do papel entrar no papel vai ficar mais claro para onde que aponta a aceleração angular se a gente pegar esse ponto a aceleração angular está para cá se a gente pega esse ponto a aceleração angular está para cá se a gente pega esse ponto a aceleração angular está para cá se a gente pega esse ponto a aceleração angular está para cá então percebe que ela não está nem para a direita nem para a esquerda ela está em várias direções ao mesmo tempo como que a gente representa isso vetorialmente ela está saindo do papel que é utilizado esse simbolozinho aqui da flechinha então o alfa ele também está saindo aqui do papel, ele está apontando para cima aqui na sua direção de você que está assistindo então o que a gente viu aqui que a gente consegue calcular a aceleração angular a partir do torque é só multiplicar a aceleração angular pelo momento de inércia, se você quiser você pode brincar com a equação encontrar qualquer uma das três incógnitas supondo que você tem duas mas o importante aqui é você perceber que tanto o torque quanto a aceleração angular apontam na mesma direção e sentido e nesse caso aqui, bidimensional, ele vai ser ou entrando ou saindo do papel nesse caso aqui porque o R e o F estão no plano, lembrando que se eu faço o produto vetorial de dois vetores o terceiro vetor o vetor resultado é perpendicular aos dois primeiros então como o R e o F estão no plano, o torque que é o produto vetorial desses dois vetores ele tem que ser numa direção perpendicular ou seja, ou entrando no plano ou saindo do plano mas aqui não vai mudar muita coisa tudo o que você tem que fazer é escrever que o α é um vetor não vai mudar muita coisa mas tenta entender aqui, eu sei que no começo é meio complicado você entender que o α ele não aponta aqui a nossa direção nem para a direita nem para a esquerda ele aponta para cima na sua direção aqui mas por quê? porque percebe, né? ele aponta para vários lugares ao mesmo tempo essa aceleração angular, né? ela age em vários lugares ao mesmo tempo a gente representa isso no vetor perpendicular agora a gente vai ver o assunto que eu acho que é o assunto mais legal que tem no Halliday 1 que é momento angular mas a gente vai só ver como a gente calcula o momento angular hoje e aí na semana que vem na próxima aula a gente vai aprender a parte de conservação de momento angular e você vai ver que tem um monte de aplicações essa parte de momento angular é a parte que eu mais gosto de física 1 então vamos aprender a fazer o cálculo aqui agora nessa aula para tirar ele da frente para na próxima aula a gente só falar de conservação de momento angular que vai ter muito exemplo vai ter muita aplicação a gente vai ver onde que isso se aplica para você que faz slackline por exemplo a gente vai ver onde isso aplica para quem faz motocross a gente vai ver momento angular aplicado a quem vai no parquinho brincar de gira-gira então tem um monte de aplicações aqui do momento angular e que a gente vai ver na aula que vem mas nessa aula aqui eu quero tirar um pouco da frente a parte da matemática para a gente não se confundir porque às vezes na física principalmente você tem uns assuntos muito legais que tem muita aplicação mas você fica perdido na matemática então a matemática aí consome todo o seu tempo você acaba nem conseguindo entender a beleza aquilo que a gente está aprendendo então eu vou hoje mostrar a parte de cálculo mais pesada para a gente fazer provavelmente você não vai entender muito bem para que serve o momento angular não tem problema vamos só treinar o cálculo um pouquinho e aí na próxima aula a gente fala de conservação do momento angular e aí sim é o prato cheio aí é o prato principal a gente vai ver as aplicações você vai ver que momento angular está em todo lugar da sua vida e é muito importante você aprender momento angular do rale dei 1 provavelmente é um dos únicos assuntos que você não viu nem um pedacinho no ensino médio momento angular essa parte de rotações aí é a parte nova mas o momento angular eu acho que 99% de vocês nunca viram na vida então aí é uma coisa nova e aí para a próxima aula a gente vai ficar a aula inteira falando de momento angular então vou só explicar o cálculo aqui para a gente e aí a gente vai para uns exercícios da aula de hoje para fixar então o momento angular ele vai ter esse simbolozinho aqui o L eu escrevo com letra de forma então o L é isso aqui L é só um traço mas para não confundir a cabeça de vocês eu vou fazer o L aqui com a letra cursiva porque senão fica muito feio o momento angular é um vetor então coloco aqui a setinha em cima dele e como que a gente calcula R opa coloquei um tracinho a mais aqui R vetor produto vetorial com P então assim que a gente vai calcular o momento angular L igual a R vetor P é uma equaçãozinha para memorizar é uma equaçãozinha para você memorizar o que é esse L aí que apareceu esse L é o vetor momento angular então esse L é o próprio momento angular a gente vai ver para que serve o momento angular na próxima aula não se esqueça disso então não fique muito estressado aí qual que é a unidade do momento angular ela é quilograma metro ao quadrado por segundo então essa essa é a unidade do momento angular esse R é de novo é o vetor o vetor que liga o eixo de rotação na realidade não é eixo de rotação é o eixo que você escolhe não necessariamente precisa ser um eixo de rotação pode ser um ponto qualquer então vou colocar eixo de referência de referência referência então o vetor que liga que liga o eixo de referência ao objeto então aqui agora mudou um pouco no torque era o ponto da aplicação da força aqui é o objeto o centro de massa do objeto se for um objeto extenso e o P para você que não lembra é o momento linear momento linear que a gente viu acho que no capítulo 8 talvez do Halliday não tenho certeza mas se você não lembra da unidade dele ele é dado em quilogramas metro por segundo lembrando também que o momento linear você pode calcular ele como m vezes v a gente vai utilizar bastante essa equação aqui m vezes v então o que que eu tenho aqui e o r em metros no sistema internacional então o que que eu tenho aqui o momento angular r vitor p esse que é o momento angular é o l lembrando aqui você coloca o seu l minúsculo o l maiúsculo a gente vai utilizar para momento angular total então utiliza ele minúsculo por enquanto o r é o eixo que é o vetor que liga o eixo de referência ao objeto já vamos fazer um exemplo disso e p é o momento linear lembrando que p igual a m vezes v então vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente calcular o momento angular então tem aqui meu plano cartesiano e aí o que que eu vou ter de diferença agora para facilitar a nossa vida eu vou dizer que o nosso eixo de referência que é o 0 0 mesmo e aí eu tenho um objeto qualquer aqui vamos colocar primeiro as posições aqui aqui é o 1 aqui é o 2 aqui é o 3 aqui é o menos 1 menos 2 menos 3 aqui é o 1 aqui é o 2 aqui é o 3 aqui é o menos 1 menos 2 menos 3 então eu tenho um objeto aqui pode ser o que você quiser que ele está nessa posição aqui 2, 1 pode ser um carrinho tem um carrinho aqui que ele está andando no mapa igual se fosse um mapa aqui ele está um carrinho e aí eu digo para você que a velocidade dele está para cima e ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo 5 metros por segundo e é para cima aqui está meio torto mas vocês entendem que é para cima na vertical o que mais eu sei sobre esse carrinho esse carrinho a massa dele é 2 quilogramas então a massa desse carrinho vou fazer de outra cor aqui a massa desse carrinho é igual a 2 quilogramas então o que eu tenho nada de mais eu só tenho um objeto aqui andando a 5 metros por segundo esse objeto tem 2 quilos de massa e aí eu falo para você que eu quero calcular o momento angular em relação a esse eixo aqui lembrando que o momento angular vai depender do eixo de referência que eu estou escolhendo então está aqui esse é o meu eixo de referência pode ser qualquer ponto percebe que agora não necessariamente está rodando é como se fosse um carrinho andando aqui para cima então não faz mais sentido eu falar de eixo de rotação então esse carrinho aqui tem 2 quilos está andando com 5 metros por segundo e eu te pergunto qual é o momento angular deste carrinho como que a gente vai fazer a gente vai utilizar a nossa equação para o cálculo do momento angular que eu acabei de escrever para vocês que era L igual a R vetor P não é isso? foi isso que eu passei para vocês o vetor R eu sei encontrar professor o vetor R é esse aqui correto? correto? está certo esse é o vetor R aqui que é o vetor R ele é 2 na X e 1 na Y então ele é 2 na I chapéu mais J chapéu e metros beleza fácil de encontrar mas o vetor P eu já não tenho e aí o que eu faço? aí você lembra que P é igual a M vezes V só que repara a massa é escalar está em azul claro ali no negócio e o V é 5 e eu preciso encontrar o vetor V o vetor V é igual a 5 J chapéu metros por segundo porque J porque está aqui para cima está na direção Y e aí com isso eu consigo encontrar o vetor P é só multiplicar isso aqui pela massa que é 2 então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 5 J chapéu então cuidado aí para você não errar onde você coloca o vetor então isso aqui deu 10 J chapéu quilograma metro por segundo então esse é o momento linear desse objeto então vamos recapitular primeiro aqui porque pode ser que você já se confundiu então o que eu tinha? eu tinha um carrinho andando aqui para cima nesse mapa esse carrinho tem 2 quilos ou seja aqueles carrinhos que você coloca gasolina metanol para ele correr ou seja um carrinho grande e aí você tem esse eixo aqui você falou quero saber o aumento angular em relação à origem é isso que você falou é isso que a gente está calculando se não fosse em relação à origem o vetor R ia mudar e aí eu achei o vetor R para encontrar o vetor P eu fiz M vezes V encontrei o vetor V e aí encontrei o vetor P agora é só eu fazer o produto vetorial então para eu achar o L a gente vai fazer aquela nossa boa e velha matriz o determinante da matriz e ela sempre começa da mesma maneira como é que era era I J K chapéu então ela sempre começa aqui da mesma maneira e aí agora eu vou colocar na ordem que aparece primeiro o R que é o vetor R ele é 2 na I 1 na J e 0 na K já o vetor P ele é 10 na J J só opa J é laranja aqui é 0 e aqui é 0 aí você faz lá o SAHI que é o I aqui o J aqui que é 2 1 0 10 e aí você faz essa multiplicação aqui na diagonal então o que que deu aqui essa aqui deu 0 multipliquei por 0 essa aqui deu 0 multipliquei por 0 e essa aqui deu 20K chapéu então vai ser igual a 20K chapéu e aí na volta aqui tem esse tem esse tem esse mas os 3 dão 0 porque é esse que multiplica por 0 aqui esse que multiplica por 0 aqui e esse que multiplica por 0 aqui então esse já é o resultado aqui 20K chapéu não esquece da unidade quilograma metro ao quadrado por segundo então esse é o momento angular desse meu objeto percebe que ele também vai apontar para para saindo do papel porque que acontece saindo do papel porque tanto o o R quanto o V estão no plano então o produto vetorial desses dois vetores tem que dar um vetor perpendicular lembra disso a gente encontrou que ele está aqui na caixa chapéu aí você me pergunta ah não sei para que que serve isso para mim é só uma letra nova um L aí que não vai me servir de nada e de fato se a gente não ver as aplicações que é o que a gente vai ver na próxima aula então não desista ainda a próxima aula vai ser bem interessante prometo para vocês vai ter bastante coisa legal para a gente ver se você desiste agora você não vai ver as aplicações mas eu deixei de propósito nessa aula só um treino para você saber fazer a conta para a aula que vem só sobrar a parte mais legal só sobrar a parte das aplicações então nessa aula é para treinar e agora eu vou fazer alguns exercícios para fixar esse conhecimento para a gente aprender a fazer a conta e deixando as aplicações para a próxima aula então não desiste que a próxima aula é bem interessante vamos para os exercícios esse aqui esse aqui é o 19 do capítulo 11 ele fala assim para a gente na anotação dos vetores unitários qual é o torque resultante em relação à origem aqui está submetido uma pulga localizada nas coordenadas 0, menos 4 e 5 metros quando as forças F1 e F2 está escrito aqui as forças agem sobre a pulga então vamos relembrar como é que a gente calcula o torque o torque a gente calcula ele o vetor torque calcula ele fazendo R produto vetorial com F aqui eu tenho duas forças então o que eu posso fazer tem duas opções ou eu calculo os torques individualmente para cada força ou eu somo as duas forças e aí calculo o torque são essas duas opções que a gente tem então o que eu preciso vou fazer separado aí depois a gente soma os torques mas a princípio você poderia somar as forças e depois calcular o torque uma vez só o que ele me diz aqui ele quer que eu calcule o torque em relação à origem e diz que a pulga está nessa posição aqui o que ele está falando para a gente que a pulga ela está na posição menos 4 e chapéu mais j chapéu mais 4 k chapéu isso aqui em metros então essa é a posição que está a pulga esse é o meu vetor r daqui não é porque ele depende eu preciso levar em consideração o ponto que eu quero nesse caso ele quer em relação à origem então como é que eu faço de uma maneira genérica esse vetor r para calcular ele vai ser igual à posição do meu objeto menos a posição do meu eixo a posição do ponto de referência que eu estou utilizando neste caso em específico mas é só uma coincidência o r1 vai ser igual a r porque eu estou vendo em relação à origem isso não necessariamente seria verdade depende da minha origem da minha origem não depende do meu ponto de referência se eu escolhesse outro ponto de referência meu r seria diferente nesse caso aqui vai ser igual porque o r0 é a origem que é 000 então nesse caso coincidentemente o meu r vai ser igual ao meu r1 não necessariamente é verdade isso e aí a gente já pode calcular aqui não tem muito segredo é só a gente utilizar as equações que a gente aprendeu então vamos primeiro calcular o torque em relação à força f1 qual que é a força f1 vamos anotar aqui é igual a 3k chapéu newtons então vamos lá vou chamar de torque 1 e torque 2 o torque 1 vai ser igual ao produto vetorial de r com f1 e aí para fazer produto vetorial a gente já sabe como é que faz é i chapéu j chapéu k chapéu e aí primeiro você coloca o vetor r o vetor r é esse daqui que vai ser igual a menos 4 e aqui é 5 e aqui é 0 e o vetor f é 3 na k e os outros são 0 e aí para a gente calcular o determinante da matriz você calcula do jeito que você quiser eu vou fazer o sarri aqui cada um pode ter a sua técnica própria aí é só eu multiplicar aqui nas diagonais então vamos fazer primeiro a ida a ida o que deu esse aqui vai dar menos 12 e chapéu esse aqui dá 0 porque eu multiplico por 0 e esse aqui dá 0 então a ida é só isso na volta tem esse que vai dar 0 porque eu multipliquei por 0 aqui tem esse que vai dar 0 porque eu multipliquei por 0 aqui e esse aqui também vai dar 0 então o resultado é só isso aqui menos 12 e chapéu newton metro não esquece da unidade o torque 2 é resultante da força 2 o que é força 2 o F2 vai ser igual a menos 2 J chapéu newtons então esse é o F2 e aí de novo eu faço o mesmo procedimento agora provavelmente você até deve estar achando super chato porque você já sabe fazer isso então aí J e K chapéu aí o vetor R ainda é o mesmo né vai ser menos 4 já vou colocar o J aqui que é menos 2 tá e aí aqui é 5 e aqui é 0 é isso conferindo é isso aí de novo aplicando o SAHRI e aqui SAHRI é assim tá ele escreve que é SAHRI me falaram uma vez que era SAHRI eu sempre uso SAHRI mas pode ser que não seja então vamos lá 0 menos 4 0 menos 2 aí você faz aqui as multiplicações então aqui na ida eu tenho aqui que é 0 esse aqui também é 0 e esse aqui também é 0 pra volta todos são 0 todos multiplicam por 0 na volta eu tenho esse que é 0 eu tenho esse que não é 0 eu tenho esse que é 0 então só sobrou o da volta o da volta me sobrou o que? i vezes 5 5i vezes menos 2 menos 10i só que como ele está na volta multiplica por menos 1 10i chapéu newton metro então o torque resultante que eu quero é só somar o torque 1 mais o torque 2 mais o torque 2 ou seja isso vai ser igual a menos 12i chapéu mais 10i chapéu também mais 10i chapéu isso aqui me deu menos 2i chapéu newton metro então esse é o torque resultante que age sobre essa pulga dado as forças que ele forneceu pra gente esse aqui é o 27 do capítulo 11 também ele é o último de hoje vamos fazer ele e ele envolve tanto o momento angular quanto o torque então a gente já treina os dois vamos anotar os dados do enunciado ele fala assim pra gente em certo instante a força F vamos anotar aqui a força F é igual a 4j chapéu newtons ele fala pra gente que ela age sobre um objeto de massa igual a 0,25 quilogramas ele fala pra gente também que o vetor posição R1 é igual a 2i chapéu menos 2k chapéu vamos supor que seja metros aqui ele não fala pra gente né e ele fala também que a gente tem uma velocidade aí velocidade vetor V igual a menos 5i chapéu mais 5k chapéu metros por segundo então são esses dados que ele dá pra gente ele fala o seguinte em relação a origem então aí como é em relação a origem a gente já sabe que o R1 vai ser igual ao meu vetor R a gente discutiu isso no exercício anterior né que o vetor o vetor R0 lembra que pra eu achar o R vou até escrever aqui de novo pra eu achar o R eu tenho que fazer R1 menos R0 onde R0 é a referência que eu quero só que se a referência for a origem eu vou subtrair por 0, 0, 0 então não vai fazer diferença nenhuma então nesse caso aqui o R1 é igual a R também de novo aí não necessariamente é verdade sempre se eu mudar a referência já muda o valor então vamos lá letra A o que ele quer na letra A pra gente ele quer que a gente calcule o momento angular do objeto como que eu calculo o momento angular do objeto eu faço R vetor P o vetor R eu tenho que é esse aqui né o vetor R a gente sabe que o R1 é igual a R porque o R0 é 0 o que a gente precisa achar o vetor P como que a gente acha esse vetor P esse vetor momento linear a gente pega a massa e multiplica ela pela velocidade fazendo essa conta aqui é só multiplicar esse azulzinho pelo laranja a gente vai ter menos 1,25 e chapéu mais 1,25 K chapéu em metros por segundo é metros por segundo não né quilograma metro por segundo quilograma metro por segundo então agora eu já consigo calcular o meu momento angular porque eu tenho tudo que eu preciso então agora é só eu montar o meu minha matriz né e aí a gente resolve esse exercício aqui então começando já fizemos isso umas 15 vezes e J e K chapéu então você deve estar careca de saber já como é que a gente faz isso então na segunda linha a gente coloca o vetor R que vai ser 2 e menos 2 aqui e aqui é 0 e no vetor na terceira linha a gente coloca o vetor P não é o vetor V é o vetor P que é igual a menos 1,25 0 e 1,25 1,25 né não 1,25 1,25 e aí utilizando o Sari de novo e J chapéu aí repete aqui 2,0 menos 1,25 aqui é 0 e aí eu tenho que multiplicar aqui né nas diagonais então tem esse 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 quanto que dá isso o primeiro é 0 esse aqui eu multiplico por 0 é 0 o segundo vai me dar igual a 2 mais né 2,5 J chapéu e o terceiro dá 0 né agora na volta tem esse termo aqui esse termo aqui e esse termo aqui ó esse termo é 0 porque envolve o 0 e esse termo é 0 porque envolve o 0 e esse termo aqui é 2,5 só que aí troca o sinal menos 2,5 menos 2,5 que o J chapéu como resultado o que a gente encontra para o momento angular 0 né só uma coincidência aí mas o cálculo é o mesmo independente dos vetores que a gente tem nesse caso ele dá 0 letra B ele quer saber o torque que age sobre esse objeto aí como é que a gente calcula o torque o torque é igual a R produto vetorial com F então é bem semelhante a conta né por que que ele é bem semelhante porque né é só troca o P pelo F então eu posso montar minha matrizinha aqui I chapéu J chapéu K chapéu aí na I é o vetor R que a gente já sabe quanto que é 2 0 e menos 2 e o vetor F ele é só 4 na J né 4 aqui aqui é 0 e aqui também é 0 beleza é só a gente fazer o Sari aqui repete as duas últimas colunas então I J 2 0 0 4 e aí a gente faz aquela nossa multiplicaçãozinha nas diagonais então na ida venha pra cá vem pra cá vem pra cá então na ida deu ó esse é 0 que pega o 0 esse é 0 porque pega o 0 e esse que deu 8 com a chapéu já na volta esse aqui deu 0 porque pegou 0 esse aqui vai me dar menos 8 8i só que como troca o sinal mais 8i mais 8i chapéu e o último dele dá 0 aqui ó esse aqui dá 0 então o resultado é esse aqui 8i chapéu mais 8k chapéu newton metro não esquece da unidade aí não vai errar a unidade nessa altura do campeonato então lembra aqui o que a gente viu hoje a gente viu o parte de torque vetor torque a gente viu também o momento angular lembrando que as aplicações momento angular que é a parte legal estão na próxima aula então vai lá estuda isso faz a lista e até a próxima semana aí pessoal tchau tchau tchau